1, 2, 1, 2, 3, 4 Me despeço da minha imagem Quando a lua me convida Me despeço da minha imagem Quando a lua me convida pra um gin Vou fugir, vou fingir Que hoje já não sou eu E jogar Me despeço da minha imagem Quando a lua me convida Me despeço da minha imagem Quando a lua me convida Me despeço da minha imagem Quando a lua me convida Me despeço da minha imagem Quando a lua me convida pra um gin As janelas são líquidas O céu está vivo Eu vou merguliar Na boca do copo A lua no céu O céu da boca No copo do cosmos A lua no céu Na boca da noite O céu no copo Na boca da lua A boca do céu No copo da noite O copo no céu Na boca do cosmos A boca do copo A lua no céu O céu da boca No copo do cosmos A lua no céu Na boca da noite O céu no copo Na boca da lua A boca do céu No copo da noite O copo do céu Na boca do cosmos No copo do cosmos No copo do cosmos O doido na boca No céu da boca A boca do céu No copo do cosmos O doido no copo Na boca do céu O céu da boca Na boca do cosmos Me despeço da minha imagem Quando a lua me convida Me despeço da minha imagem Quando a lua me convida Me despeço da minha imagem Quando a lua me convida Me despeço da minha imagem Quando a lua me convida Junge Quando a lua me convida Me despeço da minha imagem связeta Música Amém.